Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Bem, eu sinto falta dos teus carinhos Dos teus abraços e do teu amor Quando vais embora, baby, eu me sinto Muito sozinho, sinto a tua falta Basta um segundo, um minuto Longe de ti, girl, sinto a tua falta Yeah, baby, que eu sinto a tua falta Baby, que em ti tô viciado Basta um segundo, longe de mim Sinto falta, girl, daquele amor E por mais que eu queira, não consigo Ficar distante é um prejuízo Baby, tu és aquele vício Baby, tu és a minha droga Sinto que tu sentes o medo Não acho que sinto sozinho Então vamos conversar Só mais um pouco Baby, eu sinto falta dos teus carinhos Dos teus abraços e do teu amor Quando vais embora, baby, eu me sinto Muito sozinho, sinto a tua falta Basta um segundo, um minuto Longe de ti, girl, sinto a tua falta Baby, eu sinto falta dos teus carinhos Dos teus abraços e do teu amor Yeah, só nos amamos quando estamos junto Baby, você é meu escudo És uma droga rara, muito cara Que precisa do estudo profundo Me viciei no teu beijo Me viciei no teu cheiro És muito bonito, até o sussurro no meus ouvidos Minha canção favorita Dois semanas sem tiver, baby Já tô com abstinência Sem eloquência, tô indefeso A saudade se apossou do meu intelecto É só caos, longe de ti Não penso direito Não durmo direito Em ti que eu penso Sempre que eu me deito Baby, eu sinto falta dos teus carinhos Dos teus abraços e do teu amor Quando vás embora Quando vás embora Baby, eu me sinto muito sozinho Sinto a tua falta Basta um segundo, um minuto Longe de ti, girl, sinto a tua falta Baby, eu sinto falta dos teus carinhos Dos teus abraços e do teu amor Uh, yeah, uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah, oh, yeah Uh, yeah, uh, yeah